O IBGE divulgou hoje a inflação de setembro, que ficou em 0,35%. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, afirmou nesta quarta-feira que ficou satisfeito com o índice. Fiquei satisfeito com o IPCA de 0,35. Ele é menor do que o IPCA de setembro do ano passado e do ano retrasado. Isso significa que a inflação está sob controle. É claro que ela tem uma sazonalidade, no final do ano ela sobe um pouco, porque você tem entre safra, você tem regime de chuvas, mas vamos ficar dentro da normalidade. Isso não significa que nós vamos descuidar. O governo tem que continuar alerta para impedir que a inflação volte a subir e atrapalhar o consumidor brasileiro. No acumulado em 12 meses, a inflação ficou em 5,86%. É a primeira vez que o índice ficou abaixo dos 6% no ano. De Brasília, Mara Kenupi. Transcrição e Legendas Pedro Negri